Música Não, receio, acho que não existe da parte de ninguém da nossa equipe, né? A gente já sabe que é um jogo duro, um jogo difícil, a equipe do Juventude cresceu muito na competição, eles não iniciaram bem, mas ao decorrer da competição eles evoluíram bastante, então acho que a gente tem que se preparar bem e muito atento para esse jogo aí, para que a gente possa ter mais chances de fazer o resultado. Agora, qual a receita para tirar os três pontos lá? Acho que concentração, né? Está muito concentrado e acreditar muito na vitória que a gente tem condição de conseguir. Mas se todo mundo estiver pensando dessa forma aí, a nossa chance aumenta muito. Essa confiança da torcida, ela de certa forma mexe com vocês, jogadores? A confiança da torcida, acho que é importante para nós, né? Eles que empurram o nosso time aí, quando a gente está numa situação difícil, como foi no passado na Série D, sempre nos ajudaram, e esse ano também não foi diferente, no Paulistão também. Então, acho que a gente continua trabalhando firme aí, para que a torcida possa acreditar ainda mais na gente, que eles venham nos apoiar e que a gente consiga o objetivo do clube. Muita gente fala que a atmosfera está favorável, né? Que está bem semelhante com o ano passado. O Botafogo está firme aí no propósito de subir. Falta muito, a gente sabe. Mas, na cabeça de vocês, é um jogo por jogo? Como é que funciona isso? Ou vocês já conseguem vislumbrar lá na frente? Eu acho que tem que pensar jogo a jogo, né? Não adianta a gente pensar no jogo do acesso se a gente ainda nem está classificado. Então, acho que é pensar jogo a jogo e com calma. Vou repetir como a gente fez ano passado, e para que a gente primeiro possa classificar, e aí sim, com todas as nossas forças, a gente tem que dar o acesso. Para finalizar, eu queria que você arriscasse um palpite aí contra a juventude. A vitória. Não vou arriscar resultado, mas, com certeza absoluta, todos nós aqui vamos com o pensamento de vitória. Rodrigo, a classificação do Botafogo está bem próxima pelos números, né? Vai ter que... Esse pouquinho que falta de ponto ainda precisa ser ganho. Mas, segundo os matemáticos, a classificação está bem próxima. Hoje o Botafogo tem 91,2% de chance de classificação, 91,8%. Mas tem uma sequência pesada pela frente, né? O Juventude, que briga realmente por uma vaga. O Guarani, que já está em uma situação um pouco mais tranquila, né? Está na liderança, praticamente com a situação garantida, e depois com o Boa. E somente na última rodada também não deve ter moleza, porque vai pegar o Macaé brigando pela classificação, para não ser rebaixado, né? O Macaé que está lá atrás. Mesmo lutando próximo da classificação, vai ser quatro jogos complicados, né? Sem dúvida nenhuma. Acho que são esses próximos três jogos aí, que são os três jogos mais difíceis, né? Porque a competitividade entre essas equipes, entre nós e as outras próximas três que a gente vai enfrentar, é muito igual. Então, acho que os detalhes aqui vão fazer toda a diferença nesses jogos, para que a gente consiga vencer. Rodrigo, desde que você chegou ao Botafogo, você ficou poucos jogos de fora, né? No início da Série B você se contundiu, e agora por cartão, né? E o Marshall já demonstra que muitas vezes, nesse time dele não tem cadeira cativa. Muitos jogadores que saíram por cartão amarelo não voltaram. Perderam uma vaga. Você está com medo de perder a sua vaga também, ou você está tranquilo? Eu acho que todo mundo quer jogar, né? Todos os jogadores querem jogar, querem o seu espaço na equipe. E a gente tem uma briga muito sadia aqui dentro, né? Todos os jogadores estão praticamente no mesmo nível, e aquele que vestir a camisa do Botafogo, sem dúvida nenhuma, vai estar correspondendo da melhor maneira possível. E aí E aí E aí E aí E aí